Realize seu sonho de ter um imóvel na praia. A Econ Construtora traz uma novidade pro Vitoral Sul. É o breve lançamento do Econ Ocean View. Aqui você vai realizar seu sonho de ter um condomínio, clube, mais de 9.500 metros quadrados de terreno, com todo o lazer. E aí você escolhe apartamentos de um, dois dormitórios, com suíte, varanda gourmet, uma ou duas vagas e vista permanente, frente ao mar. É demais, né? Quer conhecer? Joga no aplicativo Econ Ocean View e venha reservar sua unidade.